E hoje eu tô fer... Quer desafiar? Não tô entendendo Mexi no carro e sete minutos Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra mais uma tag no canal E hoje eu vim fazer a tag do Conhecendo Melhor Vim responder as minhas perguntinhas que tem aqui E é isso 1. Nome completo Maiara Costa de Souza É um nome bem pequeno, eu sei, tem gente que tem o nome lá com 6 palavras Mais ou menos eu tenho 4 Mas se for contar com mais grande, sem um D, fica um 3 2. Onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro, na capital mesmo Tipo, não é nenhuma região pra lá, lagos Não, é na capital mesmo 3. Estado civil, barra, tem filho Estado civil, solteiríssima Prontinho na pista aqui, mentira E filho, não, não tem filha daqui 4. Sua comida favorita? Comida japonesa 5. Comida que você não gosta? Yakisoba, que é da japonesa, mas eu não gosto Mel, acho que só Não, deve ser, tipo, deve ser mais Mas esses daqui são os principais, sabe? 6. Qual a sua bebida favorita? Hum, eu gosto muito do suco de laranja natural E um suco também de japonesa, que é com uvas verdes dentro, sabe? Ai, é muito gostoso aquele suco Água de coco, eu adoro Ai, eu não gosto de coco É, que engraçado, né? Nada de coco, nada Somente água de coco 7. Bebida que você não gosta? Suco de manga? 8. Suco de pêssego? 9. Suco de goiaba? 10. Suco de goiaba? 10. Agora, é, deixa eu ver refrigerante, tem algum que eu não gosto? Não, refrigerante eu gosto bastante, quase todo, sabe? É 8. O que você menos gosta em você? É, tipo, se for assim, físico Acho que a minha orelha, se bem que ela não aparece, então, tipo, coloquei pra ela Eu não gosto do meu pé Nossa, eu odeio meu pé, nossa 9. Qual o seu pior defeito? 1. Ser muito esquecida Eu não sei o que que eu fiz pra Deus, porque ele falou assim, agora você vai ficar esquecida, garota, porque eu não era assim E 2. Eu sou muito ansiosa, faço as coisas por impulso, então, depois eu acabo me arrependendo do que eu fiz, entendeu? 10. O que é importante pra uma pessoa? Ser honesta, com certeza, é não ficar mentindo, né? E não ser arrogante, sabe? Ignorante, grossa, grosseiro, ai, eu odeio gente assim, sabe? Ai, me dá raiva, dá um soco na cara da pessoa 11. Qual o tipo de filme você mais gosta? De comédia, de terror e de colegial São os 3 tipos de filmes que eu mais amo Eu amo filme, pra falar a verdade, eu amo, eu amo todo tipo de filme, mas comédia Colegial e terror são os que eu mais gosto 12. Qual a sua estação do ano preferida? Ai, depende muito, porque eu gosto do verão, porque não chove Se bem que agora estamos no verão e tá chovendo, obrigada Mas eu gosto de todas as estações Estações Eu amo frio, então eu diria inverno, mas como aqui não nevo, né? Uma coisa, nossa, maravilhosa Não nevo aqui no Brasil, né? Pra mim tanto faz a estação, porque no Brasil não muda nada Vai ficar fazendo sol o dia inteiro ou vai chover Não vai levar, não vai acontecer nada 13. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã só e ela está ouvindo música E se vocês ouvirem música, que ela tá me atrapalhando 14. Qual esporte você pratica? Eu não pratico esporte nenhum Não sei se levantar da cama já é um esporte, mas... O que eu fazia, e que eu vou voltar a fazer quando eu voltar às aulas É educação física, que é a única coisa que eu faço Porque eu não pratico esporte nenhum Antigamente eu fazia balé e jiu-jitsu, mas aí eu parei 15. Qual o seu time? Flamengo Nem que eu não ligo muito pra time não, sabia? Eu nem assisto futebol 16. Doce ou salgado? Com certeza doce 17. Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto dos animais, gente Mentira Mentira Mentira, que eu gosto sim, eu gosto E o que eu menos gosto Não é que eu menos gosto, mas eu tenho medo Baleia Fazer o que? Me julguem, eu tenho medo de baleia Eu sinto como se ela fosse me comer, sabe? Então, eu tenho medo de baleia 18. Qual o tipo de música que você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto de... acho que todos os tipos de músicas, quase Menos Ah, cara Alguns tipos de axé Axé ou forró? Forró, não Forró é muito chato Ai, nossa Forró Não gosto de forró, não Mas eu gosto de pop, eletrônica Rock Eu gosto de tudo 19. Qual a sua cor preferida? Magenta e ciano Então você não conhece porque são nomes totalmente diferentes Eu podia ter falado assim Azul Verde Não, magenta e ciano É essa cor aqui Essas cores Magenta é essa aqui Esse meio rosa, meio vermelho E ciano é esse aqui Que é azul, verde, clarinho Que eu amo Gente, uma frase A dream is a wish Your heart thinks Ou seja O sonho é um desejo que o seu coração faz Que é uma frase bem bonitinha E eu também gosto de outra que é Ninguém é obrigado a gostar de você, fofa É uma frase assim Para as inimigas Enfim, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei Vamos tentar bater 8 mil likes Vamos ver se a gente consegue Será, será Se a gente conseguiu Vamos conseguir Siga todas as minhas redes sociais Como precisa desse lado aqui da tela Ações favoritas Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Se inscreva aqui no canal Aqui embaixo Um beijo Um beijo pra todos vocês E tchau, tchau 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 Tchau